Boa noite pessoal Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, se alguém entender o que eu vou perguntar aqui O que aconteceu aqui nas minhas mudinhas de osa deserto Eu só quero que se alguém entender me explique, por favor Olhem o que está acontecendo Olhem o que está acontecendo com as minhas rosas do deserto Olhem aqui Alguma coisa está mordendo essas rosas do deserto E a noite Olhem, olhem o que aconteceu aqui Com essa muda Olhem Além de comer o... Além de comer aqui em cima o... A ponteirinha Olhem o que aconteceu Ele está comendo a ponteira Não sei o que é Estou aqui até agora Esperando aparecer Esperando ver o que está acontecendo Quem está comendo as minhas mudinhas Olhem Aqui eu já coloquei canela Porque eu tive que cortar, porque estava cortado Aí eu tive que colocar canela Olha aqui, gente As mudinhas estavam tudo... A coisa mais linda Olha aqui, você está vendo isso aqui Tudo era cortado Olha Cortado Cortado Eu tive que tirar e colocar canela Olha a situação desse aqui Aqui, olha Aqui é porque eu já coloquei canela Mas olha o que está acontecendo Aqui, olha Está acontecendo, olha Toda pinicada Aí estava cortado aqui Eu só fiz tirar Cortei aqui Terminei de cortar Mas vejam, gente Pelo amor de Deus Olha o que estão fazendo Eu coloquei canela onde o... O bichinho mordeu, né Essa aqui estava bem grande Mas olha Como estão essas rosas desertas Tudo cortadas Aqui, olha Aqui, olha Quase que tirava esse lado aqui Cortou, olha Olha aqui Aqui, olha Cortado Ai, que tristeza, gente Olha aqui O que está acontecendo É que eu não sei E olha E foi todas As mudinhas novas Olhem aqui Aqui, olha Aqui também estava cortada Eu tirei Já tirei um pouco de cola Olhem essa gordinha aqui Tava tão bonitinha Olha o pedaço Que tiraram aqui Aqui embaixo Olhem Aqui embaixo Olha o que aconteceu Comer as mudinhas novas Olha Eles comem a ponteira E ainda Arroia ainda O caulezinho dela Os caldequizinhos dela Tudinho Olha Olha Como que eles Olha aqui Tudo ruído Comei as ponteirinhas Aí roi o caldequizinho Tava a coisa mais linda Minhas mudinhas Eu fui para a rua E fiquei uns três dias Para lá Quando eu cheguei Estava desse jeito Olhem aqui Essa aqui Olha Olha Essa daqui Tem dela Que ela comeu Até no talo Olha Aqui Rueu tudo Olha Isso aqui Rueu tudo Olha Nem sei Nem sei Se vai prestar Essa aqui Também Ela rueu toda Eu não sei Eu realmente Estou Assustada Com isso Não sei O que é O que é Que está acontecendo Olha Eles cortam Aqui A ponteira Vou mostrar Mais aqui Para vocês Isso aqui Eu já mostrei Vou mostrar Aqui Olha Isso aqui É minhas mudinhas Pequenas Olha Aqui Ruído Aqui Olha Aqui Olha Aqui Ruído 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 Eu não acredito Aqui É lesmicida Que eu coloco Aqui Eu não acredito Que é lesma Gente Porque Esse Esse bicho Que tem Que está Mordendo Essas plantas Ele deve Ele deve Ele deve Ter Um Um Dente Um Sei lá Um Olha Aqui Olha o tamanho Do buraco Aqui Ó Ó Olha Também Nessa grande Aqui Olha Aqui O que Ele fez O que Ele fez Olha Aqui Porque eu Coloquei Canela Mas eu Deixei Aqui Para Mostrar Para vocês Olhem 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 Aqui O buraco Aqui Também Estava Um buraco Eu entupidi Coloquei Canela Mas olha Aqui Vocês entenderam A minha Preocupação Com as minhas Rosas Eu não entendo O que Que é isso Olhem Comendo Caule Essa aqui Estava linda Comendo Caule Das minhas Plantas Gente Deixa eu ver Se aqui Cortou Olhem Bem aqui Olhem O buraco E aí Como é Que fica As folhas Aqui Já tem Que Tem que Cortar Aqui Amanhã Eu vou Cortar Aqui E já Passar Canela Ó Que é Onde Eles Ele Fura Ó Aí Já Murcha Gente Olhem Já Fica Murcho Entendeu Aí Amanhã Eu vou Cortar Aqui Aqui Eles Já tinham Cortado Olhem Aí Aqui Eu só Tirei Aqui Para Ser Canela Então Eu quero Ver Olhem Aqui Atrás Como é Que está Aqui Ó E eu só Quero Saber Se Alguma Vez Aconteceu Isso Com Alguém Para Me Formar Para Me Falar O que Será Isso Nas Minhas Rosa Olha Olha Aqui Gente Que dó Gente Do céu Olha Aqui Olha Essa Essa Aqui Praticamente Já Já está Só Na Pontinha Olha Aqui Por isso Que eu Digo Que não É Lesma Porque Olha A grossura Desse Caule E Olha Aqui Ele está Lenhoso Mas Olha Aqui Olha Aqui Gente Não tem Como Ser Lesma Isso Olha Aqui Eu Realmente Estou Muito Preocupada Fiquei Muito Triste Cheguei Da Rua Eu Deixei Olha Mesmo Dia Nova Que Eu Tinha Deixado Dava Coisa Mais Linda Olhem Aqui Olhem Olha Buraco Aqui Buraco Aqui Outro Buraco Aqui Dá Para Ver Então Fiquei Muito Triste Com Isso Olha Aqui Essa Daqui Olha Tá Assim Que Eu Coloquei Canela Mas Olha Que Roeu Até Lá Embaixo Olhem Só Para Vocês Verem A Dimensão Do 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 Corte Para Meu Dedo Olhem Olhem Tá Olhem Aqui Comeu Tudo Comeu Tudo Viu Aqui Comeu Aqui A ponteira E ainda Rueu Ainda O caulezinho Ah Meu Deus Tô Muito Triste Olhem Essa Aqui Rueu Aqui Em cima Ali Olhem Tá ruído Também Então Pedi a Deus Para Para eles Não virem Mais Olhem Olhem Esse aqui Ficou Pinicado Cortado Todo Pinicado Então É isso Gente Eu fico Muito triste Com isso Porque A gente Ama Tanto As As Nossas Meninas Né Olhem Coisa mais linda Singela Mas Jamais Jamais A gente Quer que Aconteça Uma coisa Dessa Com As Nossas Filhinhas Né Aqui Olhem Que linda Né Linda Demais Que Outros Olha São As Singelas Muito Bonitas Aqui Aqui Essa Singela Também É fofa Demais Aqui Ela Já Tá É a Porfira Né Olha Que linda Que Tá Graças A Deus Que Eles Não Vieram Eles Não Vieram Pra Cá Eles Vieram Um Pouco Mas Não Olha Aqui Aqui Eles Não Mexeram Eles Mexeram Deixa eu Ver Mexeram Aqui Um Pouco Só Mas Não Mexeram Muito Não Vamos Vieram Aqui Ai Graças a Deus Que pra cá Eles não Vieram E é isso Gente A gente Amar Aqui Olha O O O O O O O O Agora Hoje Eu vou Ficar Em Observação Vou Ver Se eu Consigo Ver O Que Que É Esse Aqui Tá Abrindo Luzinha Aqui Também Começou Morder Aqui Né Pra Pra Esse Lado Eles Vieram Pouco Mas Eles Ficaram Mais Foi Só Lá Nas 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 Mudas Lá Nas Mudinhas Eles Ficaram Comendo Comeram Todas As Folhas Comeram As Ponteiras E Ainda As Roer Ainda Roer Ainda Das Os Caules Delas E É Isso Gente Aqui É As Minhas Meninas Tô Fazendo A Noite Porque Agora Que A Noite Eu Tive Tempo De Vim Aqui Ver Elas E Todo Bichinho Que Eu Tô Vendo Tô Matando Porque Eu Tô Preocupada Porque Eu Não Sei O Que É Que Pode Estar Acontecendo Né Com Minhas Belezinhas Então É Isso Gente Eu Peço Que Vocês Se Vocês Suberem Alguém Aí Olha Que Esse Aqui Ó Olha Esse Aqui Ó Comeram A Ponteira Dele Olhem Aqui Ó O buraco E Aqui Ó Arrudearam Ó Fizeram Um Anel Portaram Do outro Lado Todinho É Como Se Tivesse Um Algo Que Tem Um Serrotinho Na Ponta Aqui Ó Ó Esse Corte Olha Aqui Tá E Essa Aqui Ela Tava Dando Já Um Cacho Aqui Já De De Flores Antes De Eu Saí Eu Fiquei Três Dias Essa Aqui É A A DF Branca É Uma Branca Dobrada Coisa Mais Linda Tava Saindo Os Botãozinhos Já Ai Eu Fico Fico triste Olha Todas As Minhas Mudinhas Coisinha Mais linda Da Mamãe Tem O Bicho Mexendo Nelas É É É Gente Também Tem Um Buraco Aí Aqui Ó Um Buraco Se Acontecer Isso Com Alguém Aí Que Suber Aí Gente Por Favor Me Ajudem Olha O que Fizeram Aqui Nesse Buraco Pra Todo Lado Gente Eu Peço A Vocês Que Se Inscrevam No Meu Canal Tá Bom Meu Canal É Meu Cantinho Ágape Meu Nome É Rosângela Né Eu Amo Mexer Com As Plantas Rosas Desertas Suculentas Aqui Desse Lado Só Tá Rosas Desertas Olha Como É Que Tá Meus Rabos De Macaco Coisa Mais Linda Esse Que É O Rabo De Gato Tá Gente Deixa O Joinha Aí Pra Nós Tá Deixa O Já Já Vim Já Vim Mexer Aqui Então Tem Que Começar A Observar O Que É Que Tá Vindo Aqui Eu Não Quero Deixar Tá Inscreva No 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 Cantinho Ágape Meu Nome É Rosângela Fiquem Todos A Vontade Pra Estar No Meu Canal Não Só Recebendo Dica Mas Também Passando Dica Pra Mim Tá Bom Gente Ficam Com Deus E Até O Próximo Víde Tá Vou Tentar Descobrir O Que É Isso E Vocês Me Ajudem Tá Bom Boa Noite Tô Fazendo De Noite Ficam Com Deus Beleza Gente